Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Olha o Mané, é pra guardar! Gol, 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 gol! Esse é o seu quinquagésimo gol pelo clube. Ainda tem muito pela frente, mas ele já provou que é um jogador acima da média. Mais um gol dele, reforça a marcação no homem, hein?